Oi gente, aqui vai mais um vídeo para vocês, para quem não me conhece, eu sou Liliana, eu sou Edgar e aqui temos a nossa famosa Tayane, Tayane, acabou de comer, bem pessoal, estamos aqui na cidade e estamos em busca do vestido da Tayane e da Eliane para o nosso casamento, porque elas vão ser as nossas daminhas, vão entrar com a aliança e com a aliança que as pétalas, então aqui tem uma loja na cidade que tem vestidos muito lindos para crianças e vamos em busca deste vestido, não se esqueçam de deixar aquele like e continuar a subscrever o nosso canal, porque tem vídeo todos os dias, todas as semanas, aqui no nosso canal para vocês famílias, por isso, bora lá! É tipo um gelé é boa, isso dá um hoje Você quer os vestidos? É! Pode fazer boa tarde? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Liana tá ligando a tits Olha só Não liga só o meu totó Porque eu também Olha só o meu totó De lado Oh estou aqui na loja do vestido E encontrei o vestido ideal Espera aí deixa por aqui Para tu ver é bem lindo Segura aqui esse aqui Vê só os detalhes. E sabes qual é o detalhe? É tipo a frente, ele é mais curto. Atrás, ele é assim, e a belinha. Liliana e a Manaditz. Tem, tem o da Thayda Nani. Vamos aqui à procura do vestido para Nani, que é filha da Ditz, amiga da Liliana, que vive em Paris, em França. E para a Thayda Nani, que é para o nosso casamento, aquelas as duas é que vão entrar na igreja com as alianças. Nós escolhemos os vestidos, são muito lindos, muito lindos. Bem, este é o da Thayda Nani. E o vestido tem aqui um detalhezinho. Tem estas pétalas aqui. Na parte da frente é mais curta que a parte de trás. Música 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 Música